Música Boa noite pessoal, é um prazer ter vocês aqui essa noite. Esse evento aqui é um evento do projeto Conexão Cultural, que é um projeto que já está sendo desenvolvido desde o ano passado, que é um projeto para fazer isso aqui mesmo, para trazer o público para os espaços abertos da universidade, para a gente se conhecer, para a gente curtir o que é feito aqui na universidade. Então eu espero que vocês gostem muito dessa apresentação, apreciem a banda Adube, que é uma banda de alunos do Instituto de Artes. Acompanhe a agenda da Conexão Cultural e vamos curtir o reggae. Obrigado gente, Adube, vamos lá galera. Música É a mística natural fluindo no ar. Música 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 A Adube surgiu no segundo semestre de 2013, Foi de um encontro entre eu e o Toscha, a gente meio que tinha acabado de se conhecer, né? E os dois tinham muita vontade de ter uma banda de reggae, que vinha de muito tempo atrás. Então o Toscha formou o time, chamou uma galera, desde então mudaram alguns integrantes, mas atualmente a gente está em sete pessoas, todos os alunos da Unicamp. Desde então a gente vem pesquisando a música jamaicana, procurando ir bem na raiz, escutando muita coisa do Bob, Max Romeu, Abyssinians, Peter Tosch, Gladiators, entre outros artistas, e tentando através disso consolidar o nosso som, com as nossas influências também, porque a gente toca o reggae mais roots atualmente, só que como tem uma galera vindo do jazz, uma galera vindo mais da música folclórica, então a banda acaba consolidando um som bem próprio, assim, característico. Música 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 A gente montou um show especial, principalmente com o Bob Marley como referência, então a gente fez um show especial o Bob Marley, tem outros artistas que a gente está costurando dentro desse repertório, mas primordialmente a gente buscou essa construção de uma linguagem do reggae raiz, é um reggae que tem essa mensagem, esses pilares de mensagem que o Bob Marley traz, que é uma revolução crítica de consciência, uma positividade na ação e na conduta. Música Música E pensando nessa construção desse novo show, foi um presente muito gostoso receber esse convite do Conexão Cultural para poder tocar aqui na Unicamp, na Praça da Paz, fazer um reggae especial na Praça da Paz, que é um espaço público, é um espaço que tem que ser ocupado não só pelos estudantes aqui da universidade, mas por todos os artistas, enfim, pessoas que quiserem contribuir com a formação de público, uma difusão de cultura e também trazer o público para essa mensagem, trazer o público para essa conduta positiva, essa conduta de reflexão, essa conduta de transformação da sociedade que hoje em dia, mais do que nunca, a gente está precisando de seres revolucionários e transformadores. E fica um convite para a galera curtir a página da banda no Facebook, é só colocar lá facebook.com.br barra adub adub e vai estar lá a nossa agenda, alguns vídeos, fotos, releases da banda, tudo demais, para quem quiser acompanhar, a gente está lá também. Mamá África A minha mãe É mãe solteira E vem que fazer mamadeira Todo dia Além de trabalhar Como empaportadeira Nas casas barreiras Mamá África A minha mãe É mãe solteira África Também É refeviar Basamente É Gosta ел Não É E Todo dia E É Lembrança Tara De E As